O hotel, cara, o hotel tá no meta, meu. Vou te falar. Olha, ela é minha. Eu achava que o lindinho tava maltratado para 19 anos, mas agora acho que ela tá muito bem conservado para 34 anos. Tá aí. Opiniões aí sensatas aí. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo.